Quando eu penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Não me traz com o tentamento Pode ser em pé amanhã Cedo ou claro feito um dia Mas nada do que me dizes Me faz sentir alegria Eu só queria ter no mar Um gosto de flambuesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço pra tanta tristeza Deixamos das coisas Cuidemos da vida Pois até que chega a moto coisa parecida Ou nos arrasto todos Sem ter vista a vida Eu só queria ter no mar Um gosto de flambuesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou bem moço pra tanta tristeza Deixamos das coisas E cuidemos da vida Pois até que chega a moto coisa parecida E nos arrasto todos Sem ter vista a vida É pau, é pena, é o fim do caminho Não é escuro, não é um pouco sozinho São as águas de março trazendo verão É promessas divinas no meu coração É pau, é pena, é o fim do caminho Não é escuro, não é um pouco sozinho São as águas de março trazendo verão É promessas divinas no meu coração Desço nesta solidão Espalho coisa Sobre o chão de giz Oh, 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 oh A meros levaneiros touros A me torturar Fotografias recortadas Em jornais e folhas Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Uma camisa de foros Uma camisa de força Um monte de venos Mas não vou gozar de nós Fumando apenas um cigarro Nem vou te beijar, gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão, na lona, voar no caute outra vez Tomo, voo, voo Pra sempre fui acorrentado, no seu calcanhar Meus vinte anos de boy, that's over baby, Flávio explica Mas não vou gozar de nós, fumando apenas um cigarro Nem vou te beijar, gastando assim o meu batom Quanto aos panos de confete, já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é um assunto popular Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora baby Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora Não mais, estou indo embora Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revê-la Um ser maravilhoso E uma serpente E uma estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Do que a de um grande amor ausente Durado feito diamante Que corta a luz da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas meu peito doente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Meu passado de volta Um semblante de mulher Meu passado de volta Um semblante de mulher Meu passado de volta Um semblante de mulher Ah, eu não sei Seros antigos Que diziam Em seus papiros Papião Já me diziam Que nas torturas Toda carne se trai Que normalmente Comumamente Fatalmente Felizmente Destricentemente O nevo se encontrar Com aflição Nos aviões Que vomitavam Paraquedas Nas casas matas Casas vivas Casas morras E nos delírios Meus grilos Tremem O casamento O rompimento O sacramento O documento Como um passatempo Quero mais te ver Com aflição Com aflição Meu treponema Não é pálido E nem viscuso Os meus gametas Se agrupam No meu sol E as carobinas Meninas Revê Com compromisso Submisso Rebuliço No cutiço Chamo o padreciso Para me bezer Com devoção Tá vendo aquele edifício Moço Moço Ajudei a levantar Foi um tempo De aflição Era um quadro Condução Duas pra idos Pra voltar Hoje Depois dele pronto Olho pra cima E fico tonto Mas me enxergo Cidadão E me desesconfiado Tu tá aí Admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo Está perdido Vou pra casa Entristecido Da vontade de beber E para aumentar O meu tédio Eu nem posso olhar Pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio Moço Eu também Trabalho Lá eu quase me arrebento Fiz a massa Fui cimento Ajudei a rebocar Minha filha Minha filha inocente Vem pra mim Toda contente Pai Vou me matricular Mas me diz o cidadão Criança de pé no chão A que não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte Eu me ponha a me dizer Lá seca castigava Mas o fogo que eu plantava Tinha direito a colher Tá vendo aquela igreja Moço Onde o padre diz amém Pois o sino e o badalo Enche minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá sim valeu a pena Tem quermessa e tem navena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixe amedrontar Foi eu quem criei a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje um homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Foi eu quem criei a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje um homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Eu tenho andado tão sozinho Ultimamente Sem nem ver em minha frente Sem nem ver em minha frente Tanto sonho Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca Uma branca de varanda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer As vezes sigo a caminhar Pela cidade A procura de amizade A procura de amizade Seu sorrisão Seu sorrisão Seu sorrisão Seu sorrisão Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer O quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer O quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer O quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Ando devagar Porque já tive pressa E levei esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte E mais feliz Quem sabe é só levar a certeza De que é muito pouco sei E nada sei Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Para poder puxar É preciso paz O sabor das maçãs O sabor das maçãs E o sabor das maçãs E o sabor das maçãs É preciso paz É preciso paz Para poder sorrir É preciso chuva Para floreir Ando devagar Porque já tive pressa E levei esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte E mais feliz Quem sabe é só levar a certeza De que é muito pouco sei E nada sei Apenas você Tenho a dor De mudar meu destino É só um toque Dos seus olhos E pareço um menino Deitado em seu colo O mundo não me surpreende Sou homem maduro Mas na sua frente Pareço um menino Você tem a luz Que ilumina O nosso caminho Depois de você descobrir Que não sou mais sozinho Você é o amor Que a vida me deu de presente Sou homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor que fica Fica da porta Pra fora A gente briga Você é o amor Você é o amor Que a vida me deu de presente Sou homem maduro Sou homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você é o amor Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor que fica Fica da porta Pra fora A gente briga Mas é coisa Que acontece Logo o coração Esquece Porque a gente Se adora Você me abraça E a tristeza E a tristeza Vai embora A dor que fica Fica da porta Pra fora A gente briga Mas é coisa Que acontece Logo o coração Esquece Porque a gente Se adora Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho E pra onde vou De onde eu venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tem no sol Como amigo Traz o que é teu E vem morar Comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é teu E vem correndo Vem morar Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta Depois Tem no violão Que é pras noites De lua Tem numa varanda Que é minha E que é tua Vem morar Comigo Meiga senhorita Vem morar Comigo Doce meiga senhorita Vem morar Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta Depois Tem no violão Que é pras noites De lua Tem numa varanda Que é mina E que é tua Vem morar Comigo Meiga senhorita Vem morar Comigo Doce meiga senhorita Vem morar Comigo Apenas você Tem no dor De mudar meu destino É só um toque Dos seus olhos E pareço menino Deitado em seu colo O mundo não me surpreende Sou homem maduro Mas na sua frente Pareço menino Você tem a luz Você tem a luz Que ilumina O nosso caminho Depois de você Descobri Que não sou mais Sozinho Você é o amor Que a vida Me deu de presente Sou homem maduro Mas na sua frente Não sou mais Que um menino Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor que fica Fica da porta Pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração Esquece Porque a gente Se adora Você tem a luz Que ilumina O nosso caminho Depois de você Descobri Que não sou mais Sozinho Você é o amor Que a vida Me deu de presente Sou homem maduro Mas na sua frente Não sou mais Que um menino Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor que fica Fica da porta Pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração Esquece Porque a gente Se adora Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor que fica Fica da porta Pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração Esquece Porque a gente Se adora E o teu inundado Estou tão sozinho Ultimamente Sem nem ver Em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe A felicidade Vendo em minha Vendo em minha mocidade Tanto sonho Perecer Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Só pra ver Só pra ver o sol nascer As vezes sigo a caminhar Pela cidade Pela cidade Na procura de amizade Vou seguindo a multidão Sigo caminhando Sigo caminhando Olhando Em cada rosto Cada um tem seu mistério Seu sorpreção e o céu Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer O quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer O quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer O quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vi você e você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Oh, minha paixão Sou teu Por mais que queira Desfaça como estou O meu coração Se nega aceitar Passa o tempo Ah, eu sonhei Ah, eu sonhei Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com seu amor Provei seu beijo Mago em minha dor Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse Mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu Por mais que queira Desfaça como estou O meu coração Se nega aceitar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar Passa o tempo Eu não esqueço De te amar